Eu já sei o da tesourinha, sabe? O da linguinha, aquele que faz assim com a língua e com o nariz. E o do dedinho que faz assim. Vem, vem. E funciona bastante. Eu amo o mês de abril. É meu preferido. Eu já falo que eu amei a Virginia. Toda a relação com a mãe dela e a relação com a irmã. Ou seja, é extraordinário. Bom, porque a personagem da Esther é importante na história. Ela apoia muito a Virginia. Os orçamentos da cama da mãe tetraplástica chegaram. Ótimo. Sim, mas eu não quero fazer a personagem da Esther. Eu gostei muito mais da Virginia. Liga pro Salo, o meu primo. Porque ele vai conseguir de graça pra gente a cama do hospital. Se quiser, pode levar. Sim. Olha, essa é uma questão de orçamento. Se quiser, eu posso não cobrar por nada. Você não é lésbica. Não, eu sou. Eu sou muito lésbica. E olha, ultimamente eu tenho respeitado muito mais os homens. É difícil dar prazer a uma mulher. Eu já sei o da tesourinha, sabe? O da linguinha, aquele que faz assim com a língua e com o nariz. E o do dedinho que faz assim. Vem, vem. E funciona bastante. Por acaso, você já viu meus filmes, Ana? Eu faço um cinema realista. Eu preciso de uma lésbica. De uma atriz que seja lésbica comprometida. Exato. Uma lésbica comprometida. Não uma turista. Boa sorte. Obrigada. Que bom que você voltou antes. É, isso eu não podia esperar. Ana. Eu. Se ficar nervosa, isso não vai rolar. Não, não, não. Não, tô emocionadíssima. Certeza? Sim. Tá. Porque a gente tem que estar de acordo com cada coisa. Tá, tá, tá. Tá? É um pacto. Passo a passo. Tudo. Combinado. Adorei. Tá bom? É, e essa tesoura e a lanterna, pra que servem? Ah, precaução. Um tremor, qualquer coisa, a gente tem que estar preparada. Como assim, um tremor? A gente vive numa cidade sísmica, qualquer coisa pode acontecer, a luz pode cair, eu tenho que estar preparada pra te soltar. Tá. Pronta? Uhum. Preciso do seu consentimento. Pronta? Tá, só, só um segundo. Pera, 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 pera. É que eu... É como eu digo, tá me dando um pouco de jet lag? E eu comi um negócio no avião e eu tenho medo de soltar um pum. Desculpa. E eu comi um negócio no avião 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 e eu comi um